Não simplesmente mudaram o Kraven no novo trailer que saiu, mas sim copiaram outro personagem. Isso por si só já tá causando confusão muito antes do filme estrear. Mas também parece dar dicas sobre Homem-Aranha 4 e sobre o futuro do universo cinematográfico da Marvel. Mas como assim? Olá, como vai? Tudo bem? Eu sou Miguel Loquia. Seja muito bem-vindo a esse vídeo onde nós vamos desmontar o trailer de Kraven, o Caçador, para pegarmos as referências, os detalhes, os significados e mais, desvendar o que possivelmente está por vir. O meu vídeo de reação e análise já tá no canal onde eu falei o que eu achei do trailer do Kraven, o Caçador, os aspectos mais gerais dele, eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição, porque já havia sido exibido um trailer na CinemaCon. Será que esse aqui é o mesmo? Nós comentamos aqui na época, juntando vários relatos de quem assistiu lá na época na CinemaCon um trailer de Kraven, mas agora, com o lançamento oficial, nós podemos confirmar que, sim, é o mesmo. E nós vamos dar um mergulho mais profundo na história. O que esse filme tem a ver com os planos da Sony? É mais um que segue essa estratégia de explorar os vilões do Homem-Aranha. Um projeto que começou com Venom, aí teve Venom, Tempo de Carnificina, Venom 3 já tá em produção, inclusive, daí tem Morbius, futuramente, o filme do El Muerto, que, no momento, tá numa área cinzenta, não sabemos se vai acontecer ou não. E tem um filme da Madame Téia engatilhado por aí também. Mas quem é o Kraven? Ele era um dos únicos vilões do Homem-Aranha que ainda não tinha recebido uma adaptação para os cinemas, mas não por falta de tentativa. Isso tem a ver com o filme do Pantera Negra e o filme Homem-Aranha Sem Volta Pra Casa. Isso porque o Ryan Coogler, diretor de Pantera Negra, revelou lá em 2018 que ele queria Kraven, o Caçador, como vilão do filme do Pantera. Porém, isso teria sido barrado pelos direitos do personagem que estavam com a Sony. E, posteriormente, o diretor John Watts, que dirigiu a trilogia do Homem-Aranha do Tom Holland, revelou ter o interesse de colocar Kraven como vilão do terceiro filme do Teioso. Mas, como nós vimos, os planos mudaram, e no terceiro filme nós tivemos foi o Andrew Garfield e o Tobey Maguire retornando. Mas vamos pro trailer. O que ele tem a ver com o filme do Capitão América? Já começa mostrando a cidade de Londres e o ator Aaron Taylor-Johnson aparece de costas, muito largas por sinal, vestindo uma roupa social, ofegante e concentrado, usando a sua habilidade que parece dar a ele visão ou percepção sobre as coisas em volta, como se fosse um instinto animal. Ele tá aí parecendo um super-humano, acessando habilidades de animais ao redor. Até que ele encontra a localização da van preta que estava procurando, salta por uma janela de vidro e sai correndo descalço, em perseguição. E aí, não tem como não lembrar do Steve Rogers correndo em perseguição assim que ele recebe o soro de super-soldado lá em Capitão América, o primeiro Vingador. Porque saíram fotos dos bastidores mostrando o Aaron Taylor-Johnson calçando pés emborrachados pra proteger ele enquanto fazia essa corrida. Agora, e a Calypso? Porque o Craven ainda consegue alcançar a van, se pendura nela como um animal, entorta a porta com a mão e captura um dos caras. Mas como é que ele consegue fazer isso tudo? Nos quadrinhos, Craven é Sergei Kravinov, filho de aristocratas russos, que se torna um dos maiores caçadores do mundo, e que inclusive tinha prazer em derrubar animais grandes com as próprias mãos. Depois dele conhecer uma feiticeira chamada Calypso, que inclusive vai estar nesse filme também e aparece no trailer, falar mais ainda sobre ela depois, e ela deve ser muito importante pra essa história, ele ingere uma poção de ervas preparadas por ela, e aumenta assim os seus poderes físicos, recebendo habilidades sobre-humanas semelhantes a de um animal selvagem. Os poderes dele são considerados inclusive maiores que os do Capitão América. Portanto, até aí o que nós estamos vendo é de acordo com as HQs. Mas será que o Craven é importante mesmo? Originalmente, Craven era um vilão secundário do Homem-Aranha, só que ele acabou ganhando destaque quando protagonizou uma das melhores e mais sombrias histórias da Marvel Comics, chamada A Última Caçada do Craven, onde ele finalmente consegue matar o Homem-Aranha e ainda assume o seu lugar. Isso porque antes mesmo de ingerir aquela poção, o Craven já possuía sentidos aprimorados, mas com ela ele conseguiu que eles ficassem ainda melhores, sendo capaz de enxergar de longe, tendo sensibilidade nos ouvidos e um olfato que permitisse rastrear as presas só pelo cheiro. Mas e se eu te dissesse que esse não é o único Craven do filme? Ao fundo, é possível ouvir a voz do Russell Crowe, que interpreta o Nikolai Kravinov, o pai do Craven, dizendo pra ele nunca ter misericórdia porque os outros são presas, e eles são predadores. É o Russell Crowe participando de mais um filme baseado em quadrinhos, né? Ele fez Zeus recentemente em Toramor e Trovão, e também esteve em Homem de Aço, como Jor-El, pai do Superman. Vemos então uma cena do passado, em que o Nikolai faz um sinal na testa do jovem Craven, usando o sangue do animal que eles acabaram de abater. E não tem como não lembrar do Rafiki batizando Simba em um Rei Leão. E parece que tá acontecendo exatamente isso aqui no trailer. Onde o pai batiza o filho no momento em que ele consegue concluir a sua primeira caça, mostrando a relação e a tradição que eles têm na família. Uma tradição de serem caçadores. Se for considerado o estereótipo de Craven das HQs, é como se o pai do Craven nesse filme também fosse um Craven. Mas e se eu te disser que essa família é ainda mais complexa que isso? Em seguida, todos aparecem vestidos de roupas pretas dentro de uma limusine. E ao lado do Craven tá o seu meio irmão Dimitri, que nos quadrinhos é outro vilão do Homem-Aranha, o Camaleão. Que certamente vai aparecer mais velho nesse filme. Ele tem a habilidade de assumir a aparência de outras pessoas, é um mestre dos disfarces. Nesse filme, aparentemente, eles não vão ser meio irmãos, vão ser totalmente irmãos. O Nikolai diz que a mãe dos garotos morreu porque era fraca e doente da cabeça. Mas o Craven diz que isso aconteceu porque o seu pai tinha mandado ela embora. E isso demonstra uma tensão entre os dois. Desde cedo. Lápides de um cemitério são mostradas rapidamente e não tem como não lembrar de uma das capas mais icônicas da última caçada de Craven. Esse ódio pelo pai e o desejo de vingança é o que devem motivar o Craven por todo o filme. Mas quem é essa mãe do Craven na verdade? Nos quadrinhos, a mãe do Craven é representada como alguém com problemas mentais e que acaba internada em um manicômio. Na história que isso é contada, inclusive, tem momentos em que o Craven tem visões de aranhas. O que tem muito a ver com o momento desse trailer que nós vamos comentar mais pra frente. Mas e se eu te disser que eles podem ser mais que caçadores? E essa história é toda que pode levar aos bichos modificados. Que em seguida, vemos uma mansão ou um castelo praticamente encrustado numa montanha de difícil acesso, né? Uma forma de mostrar um refúgio ou o quanto essa família tenta se manter longe da civilização. Ele tem que se perguntar até como é que eles chegam lá, né? Tem que fazer uma escalada toda vez? Que cansativo. E o Nicolai pergunta se Craven conhece o trabalho dele. Em volta deles é possível ver alguns animais empalhados. Enquanto isso, rolam cenas de tiroteio em um local chique que mais parece um cassino. Levando a entender que o pai dele é uma figura importante do submundo. Inclusive aparece uma mulher caída no chão. Que poderia ou não ser a mãe dos garotos. Esposa do Nicolai. Bem no momento em que teria morrido. Ou seja, por mais que caça seja a atividade principal deles. É muito provável que isso leve a outras ações ilegais. Que devem se conectar ao personagem que aparece no fim do trailer. E ao suposto leão radioativo. Mas qual é desse leão? E o que acontece naquele momento de verdade? Na cena, o pai empurra o garoto dizendo que o poder vem dar força. E mostrar fraqueza da abertura para o inimigo. Ao mesmo tempo, rolam cenas de uma caçada. Em que Craven e o irmão ficam frente a frente com um leão enorme. Musculoso pra caramba. Tomou o ei esse aí. Nicolai fala pra Craven atirar. Mas a cena corta pra logo em seguida mostrar o garoto sendo atacado brutalmente pelo animal. Não dá pra saber se ele hesitou em atirar ou errou o tiro. De qualquer forma, Craven sobrevive milagrosamente. E o seu pai só diz que ele é fraco igual a mãe. Repare o homem do lado de Nicolai. Esse é Alexei Sitsovich. Que nos quadrinhos é um bandido da máfia russa. E outro inimigo do Homem-Aranha. Eu disse que a família dele estava envolvida em mais coisa. Mas nós vamos falar mais sobre isso mais pra frente nesse vídeo. Porque temos muito o que comentar. Uma voz pergunta o que houve naquele dia. E vemos o sangue do leão tendo contato com o ferimento de Craven. Desencadeando uma série de reações. Ele parece se misturar com o seu organismo. E despertar os seus sentidos. Os olhos do Craven se abrem. E ele vê uma carta de tarot. A carta da morte. Ou o ceifador. Vale dizer que dizem que a interpretação das cartas varia pra quem ela se revela. Mas num sentido geral. Na carta da morte. O esqueleto representa uma mudança radical e inevitável. Transformação ou renascimento. Mas também pode significar morte. Perdas e destruição. Enquanto o cavalo branco representa a pureza. Esse leão é muito estranho. E é esperado que o pai do Craven tenha reparado que é um leão muito estranho. E tenham ido ali exatamente por isso. O sangue daquele animal, aparentemente, é o que transforma o Craven. E aprimora os seus sentidos. O que remete a gente imediatamente à aranha radioativa que deu os poderes ao Peter Parker. Essa seria a transformação de Craven. Como mostra a carta de tarot. Ao mesmo tempo que muda também a perspectiva que nós temos dele de vilão. Pra um anti-herói. No universo desse filme. O momento em que o sangue do leão se mistura com dele. Lembra até a abertura do primeiro filme do Homem-Aranha com Tobey Maguire. Dirigido pelo Sam Raimi lá nos anos 2000. Mas isso faz sentido. Acredito que um pouco da trama desse filme deve explorar a origem desse leão estranho aí. Que pode ter a ver com o personagem que aparece no fim desse trailer. Mas os poderes, as atitudes e o comportamento do Craven. Pode estar associado também a outra personagem. Porque tanto a voz que se ouve quanto a carta que é mostrada justamente no momento em que o Craven desperta os seus poderes. Ou que teria ganhado seus poderes ali com o leão. Tem a ver com a Calypso. Que eu comentei mais cedo e que tá nesse trailer. Ela pode ser muito importante nessa história. Inclusive no desenvolvimento desses poderes do Craven. E até nos quadrinhos. Ela é a responsável por conectar o Craven ao Homem-Aranha. Agora tem um problema. Essas mudanças em como o Craven consegue os seus poderes. Podem fazer sentido pro filme. Mas já tem gente na internet que está acusando a produção de plágio. E de copiar não um. Mas dois personagens. E ambos são da DC. Que personagens são esses? Já contei isso tudo. Mas a gente tá na metade do vídeo. Então vou dar um tapa aí. Se inscreve. Faça parte da família Loki. Adoraria ter você aqui com a gente. Se você já faz parte da família. Beijo lá Loki. E vamos falar sobre isso. Porque a primeira comparação. É de que essa origem de Craven. Teria deixado ele muito parecido com o Homem-Animal da DC. Quem é o Homem-Animal? Buddy Baker era um adolescente. Quando um dia foi caçar nas montanhas. E voltou pra casa diferente. Ele havia de alguma forma se conectado. Com um campo morfogênico. Chamado de O Vermelho. Uma força que une todos os animais da Terra. Além disso. Buddy podia absorver as habilidades especiais dessas criaturas. Se tornando assim. O Homem-Animal. Mas eu disse que tinha outro né? Outra acusação de plágio. Vem do fato de terem copiado. Um personagem do Homem-Gato. E quem é esse? Originalmente Thomas Blake. Era um caçador que tinha perdido o prazer de caçar. E entrou pra vida do crime. Pra se livrar do tédio. Ele usava um uniforme de gato. Que dava a ele nove vidas. Mas é aqui que a similaridade fica absurda. Porque quando a escritora Gail Simone. Assumiu a história. Transformou o personagem. Em um anti-herói. Que foi mordido por um leão. E recebeu suas habilidades. E a própria autora comentou sobre essa situação no Twitter. Quer saber o que ela disse? Tô falando sério. O trailer de Kraven não parece muito com o Catman. Ih? Falo nada. Mas e o Kraven adulto? Será que ficou fiel? Voltando pro trailer. Os olhos do personagem mudam de cor. E se parecem agora com os de um leão. Inclusive. Brilham no escuro. Como os de um felino. Ele acorda adulto. Junta várias armas de caça. E diz que encarou a morte de frente. Mas agora pela primeira vez. Viu quem realmente é. Em seguida vemos cena. Se passando em meio a um local extremamente frio. Onde caçadores se aproximam. Perseguindo o Kraven. Alexei Sitchovich. Aparece agora nos dias atuais. E pede para que falem mais sobre esse caçador. Quando alguém responde que ele usa uma conexão com animais. Para rastrear a presa. Ao mesmo tempo. Rolam cenas em que vemos demonstrações disso. Primeiro. Kraven parece controlar os lobos que atacam os caçadores. Em seguida. Ele enxerga pelos olhos da águia. Uns caçadores de búfalos. Que estão levando as carcaças dos animais para um caminhão. Então apesar dele ainda ser chamado de caçador. Ele também está conectado com os animais. Como é nos quadrinhos. Lá a conexão do Kraven com os animais é tão forte. Que ele consegue domar qualquer um com extrema facilidade. A ponto de muitos acharem que ele possui um certo controle mental sobre eles. Pode ser isso a um nível além que nós estamos vendo aqui. A ação é boa aqui. Porque o Kraven encontra aqueles caçadores. Que acham que conseguem dar conta dele. E o Kraven desce o pau. Então isso é uma coisa boa garantida no filme pelo menos. Eu acho. Mas qual é a motivação do Kraven para isso tudo? Porque é possível dar uma olhada melhor na aparência do Kraven adulto. E notar o colar com um dente de leão. Essa é uma referência direta aos quadrinhos. Onde ele usa o acessório repleto de dentes. Mas aqui a gente vê o dente daquele leão que atacou ele anos atrás. Demonstrando que talvez ele não tenha continuado matando vários leões por aí. E colecionando vários troféus, vários dentes. Talvez ele não seja um caçador por esporte. Ele não mate animais ou até pessoas. Simplesmente por prazer, mas por motivos. E você viu o vilão que apareceu sem quase ninguém perceber? Porque uma voz ao fundo diz aí que só existe um jeito de sair da lista do Kraven. E nós sabemos que é só morrendo. Essa voz é de mais um vilão do Homem-Aranha. O chamado Estrangeiro. É um assassino que tem o poder de hipnotizar uma pessoa por 10 segundos. Mantendo o contato visual. Por ele estar usando óculos escuros. Eu me pergunto até se de fato vão explorar esse poder de hipnose no filme. Ele também é ótimo em combate corpo a corpo. E o uso de armas de fogo explosivos nas HQs. E deve estar perseguindo Kraven. Ou vice-versa. É fácil imaginar uma situação John Wick aqui. Onde temos Kraven contra todos. Vale dizer que o estrangeiro nos quadrinhos já se relacionou com a Felicia Hardy. A gata negra. Que é uma anti-heroína. Às vezes vilã. Que também já foi interesse amoroso do próprio Homem-Aranha. Mas você sabe o que esse filme tem a ver com Batman O Retorno? Tem essa cena que o Kraven ataca os caçadores de búfalo. E arranca o nariz de um deles com a boca. É muito sangue. O que confirma a previsão de ser o primeiro filme de super-herói da Sony. Para maiores de 18 anos. Lá nos Estados Unidos. Que no Brasil deve chegar para maiores de 16. Mas essa cena de arrancar o nariz. Lembra bastante uma cena do Pinguim. Interpretado pelo Danny DeVito em Batman O Retorno. Ele faz a mesma coisa. Em um filme que é para maiores de 12 anos. Por que o Kraven caça? Uma mulher pergunta isso para ele. Essa é a Calypso. Vai ser o interesse amoroso do caçador no filme aparentemente. Assim como aconteceu nos quadrinhos. Ela é uma personagem importante. Interpretada pela Adriana Dubose. Nos quadrinhos é uma sacerdotisa voodoo haitiana. E uma psicopata. Que gosta de incentivar ataques de raiva no Kraven. E aumentar o seu ódio pelo Homem-Aranha. O caçador responde a ela. Que o pai dele traz o mal para o mundo. E ele remove. A cena é intercalada por cenas que o Kraven mata os capangas do seu pai. De maneiras diferentes. Mais uma vez provando que a ação do filme deve ser muito legal. Será que Calypso vai estar manipulando ele nesse filme também? E o Kraven vai se tornar um vilão no fim das contas? Porque aparece escrito que vilões não nascem. Eles se criam. Indicando que em algum momento o personagem vai deixar de ser um anti-herói e virar um vilão. A não ser que esse texto esteja falando de outra pessoa. Ou mais né. Pode estar prometendo colocar o Kraven contra um super-herói eventualmente. E essa aqui é só a história dele sendo criada. Porque você viu que o Kraven filho pode acabar substituindo o Kraven pai. Até comandando seus capangas. Já que logo em seguida o Dimitri, o irmão dele, fala que o Kraven está agindo exatamente como o pai deles. Correndo atrás de um troféu. Mas aparentemente o troféu do Kraven naquele momento era o próprio pai. Kraven responde que eles são caçadores. Como o pai deles ensinou. E segura justamente um soco de Nikolai ao dizer que o seu pai nunca mais vai fazer isso com ele. Derrotar e vencer o próprio pai nesse filme parece um caminho natural para o Kraven. Afinal, o caçador com capangas é uma coisa que vai ser mostrada até no jogo Spider-Man 2 para PS5. Onde ele vai caçar o Homem-Aranha. Viu a grande referência ao teioso no trailer? Na cena seguinte, Kraven aparece caído em uma floresta e rodeado de aranhas. E é possível notar o pavor na sua expressão. Essa é a grande brecha para levar o Kraven a ir contra o Peter Parker no futuro. Porque pelo que está mostrando ali, aranhas talvez fossem o único tipo de predador, o único tipo de animal que o Kraven não conseguiria se conectar. Talvez o Kraven tenha fobia de aranhas. E como o Homem-Aranha é considerado uma ameaça pelo J. Jonah Jameson e várias outras pessoas. Isso poderia ser uma justificativa para o Kraven ir de encontro ao Homem-Aranha. Não só para caçá-lo como uma ameaça, mas também como uma forma dele superar o seu medo. Até justificando o ódio que o Kraven teria do aranha. Só que assim, você lembra da enganação, né? Uma aranha também foi mostrada no trailer de Venom 2, sendo esmagada. E o Homem-Aranha do Tobey Maguire apareceu grafitado em um muro no trailer de Morpheus. As duas referências ao Homem-Aranha acabaram sendo simplesmente cortadas dos filmes. Será que a Sony vai fazer isso de novo? Em seguida, ele aparece tirando o colete do baú, que é o colete clássico do Kraven nos quadrinhos. Será que foi feito da pele daquele leão que atacou ele? Se sim, será que eventualmente ele matou aquele leão? Ou outra pessoa matou aquele leão? O que o Aaron Taylor-Johnson, o ator do Kraven, falou sobre esse personagem? Na CinemaCon, ele descreveu a sua versão do Kraven como um conservacionista e protetor do mundo natural. O que por si só gerou uma onda de descontentamento na internet, de que estariam mudando o personagem. Que era basicamente só um caçador. Porém, em outra entrevista, o ator disse que as palavras dele foram usadas meio fora de contexto. Onde na verdade ele quis dizer que o filme tentaria humanizar o personagem. Mostrando que ele tem falhas enquanto tenta aprender sobre si mesmo. Ou seja, aparentemente, o Kraven ainda será um caçador, mas viverá de acordo com as leis da selva, vamos dizer assim. E não será o tipo de caçador que caçará por esporte. Ou eu interpretei isso errado. Mas tem uma fase do Kraven nas HQs que é ainda mais louca do que isso. É uma fase em que ele não é mais um caçador profissional, mas sim o apresentador de um famoso reality show australiano, conhecido mundialmente por suas aventuras na vida selvagem. Era um Kraven inspirado no famoso caçador de crocodilos Steve Irwin, que morreu uns anos atrás atingido por uma raia. Mas você reparou que o tempo vai passar mais de uma vez no trailer? Porque em cenas seguintes, o colar do caçador vai ter três dentes e não mais um, como comentamos mais cedo. Talvez cada dente representa uma presa importante que ele captura. Se a gente for somar aí o leão, o rino, o pai dele. Se esse for o caso, essa cena com os três dentes poderia se passar no fim do filme. Ou até mesmo no fim do filme, ele estaria com um colar completo de dentes. E a referência Game of Thrones que aparece aqui, ou seria aqui o Bill? Que o caçador aparece sentado em uma cadeira de escritório e atira em um cara usando uma besta. Esse cara é o mesmo que aparece encarando ele junto dos outros caçadores naquela cena dos búfalos. Depois de matar ele, o Kraven risca um nome da lista. Assim como a Arya fazia em Game of Thrones com todos aqueles que ela queria se vingar. E assim como a Beatrix fazia em Kill Bill. Já imaginou uma cena pós-créditos com isso? Kraven pode puxar essa lista e ter os seus próximos alvos, como Venom, Morbius e até Homem-Aranha. Particularmente, eu ia adorar um próximo filme e o Kraven já começar matando Morbius. A Calypso aparece de novo. Será que ela também tá muito diferente dos quadrinhos? Porque lá ela costumava usar tambores voodoo, poções e feitiços. E aqui não apareceu fazendo nada disso. Já o Kraven tem um corte no braço que aparece cicatrizando, indicando que ele teria fator de cura também. Porém, tudo isso foi pra revelar o verdadeiro vilão. Você viu, né? Alexei Sitsovich. Aparece mais uma vez e diz que tem um animal dentro de cada um de nós. Aciona um tubo e começa um processo que transforma sua pele na de um rinoceronte. É o Rino, outro vilão do Homem-Aranha. A mochila que ele carregava nas costas tá no chão, aberta com algum mecanismo tecnológico acionado. Aquilo é provavelmente importante pra transformação. Mas será que isso é fiel aos quadrinhos? Alexei é um personagem não muito inteligente, mas que passou por tratamentos químicos e de radiação que concederam força sobre-humana. Além disso, recebeu uma poderosa armadura modelada a partir da pele de um rinoceronte. E por isso também ficou muito resistente. Rino é um dos vilões do Homem-Aranha que já tinha sido adaptado pros cinemas, mesmo que com pouco tempo de tela, porque apareceu no filme espetacular Homem-Aranha 2, A Ameaça de Electro. Eita, filme com nome longo! E ele foi interpretado pelo Paul Diamante, numa versão que ele vestiu uma armadura tecnológica. O que mostra aí no fim do trailer, na verdade pode conectar tudo. Que vamos precisar de uma explicação pra origem desse rino. E pode ser a mesma origem daquele leão bombado. Mas será que os planos da Sony vão se concretizar? Porque esse filme faz parte de planejamentos desde 2014, quando a Sony Pictures declarou que queria um projeto do cesteto sinistro. Basicamente reunir vários vilões do Homem-Aranha. É, um Vingadores de Vilões. Isso também foi sugerido na cena pós-créditos de Mórbius, onde o Abutre se encontrou com o Mórbius e culpou o Homem-Aranha pela confusão multiversal que tinha acontecido. Se esse filme fizer sucesso, é possível que a Sony leve adiante esses planos de crossover entre vilões do Teioso. Mas na verdade o que a gente quer mesmo é ver eles enfrentando o Homem-Aranha. Comenta aí o que você achou disso tudo. Vamos trocar uma ideia a respeito aqui do lado. Tem outros vídeos que a gente já pode assistir. Muito obrigado pela sua companhia fenomenal. Sou Miguel Loquia e a gente se vê na próxima. Tchau, tchau.